Contrastes do Viver Contrastes do Viver Quando vejo uma criança Com o seu balão de gás Mesmo que ela talvez seja Fruto de um amor fugaz Penso com intensidade Cante os olhos do bom Deus Ela é tão importante Como somos Tu e eu Ao nascer nós somos todos Revestidos de uma luz Fomos feitos para Deus Fomos salvos por Jesus A razão de se existir E da vida acontecer É servir e mais servir É amar até morrer Quando vejo alguém idoso Com cabelos de algodão De nós velhas Cansado Provadinho para o chão Penso quantas lutas teve Quanta coisa já viveu Muitas experiências Já amou e já sofreu São as situações da vida São contrastes do Viver Mais um dia lá na glória Renovados vamos ser Na criança e no idoso O amor de Deus está Este amor é poderoso Pode a vida transformar São as situações da vida São contrastes do Viver São contrastes do Viver Mais um dia lá na glória Renovados vamos ser Na criança e no idoso O amor de Deus está Este amor é poderoso Pode a vida transformar O amor de Deus está O amor de Deus está E a vida transformar Em podemosel viens